Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Iguatemi. E por que a Iguatemi? Porque foi um ativo ali que tem vínculo com o varejo, então eu acho que ali, junto do Burger King, e aí na sequência, assim que for liberada a teleconferência, junto ao Guararapes, a gente começa a ter justamente a formação daquela imagem que eu venho comentando, de um retorno das operações justamente acompanhado por aquele retorno da economia presencial. Acho que isso daqui é mais um indicativo, não é? Eu preferia ter feito o Guararapes, mas ainda não liberaram a teleconferência, não estou com pressa também, propriamente dizendo. Então a gente segue aqui com o Iguatemi, a operação de gestão de propriedades, basicamente de shopping centers, de alta renda, tem ali cada vez mais propriedades mistas, mas a gente ainda está indo, a torre galeria e tal, então ainda é um processo. E agora eles têm uma operação também do Iguatemi 365, de venda online, de marketplace, bem positiva, bem interessante, que inclusive a gente vai comentar aqui porque causou um aumento de custos versus o comparativo. Finalmente a gente vê um trimestre mais próximo à normalidade operacional, ainda com questões sendo ajustadas, questões pontuais ali de um retorno à normalidade, acaba tendo um ajuste e outro para ser feito, mas claramente sem o efeito agressivo da pandemia. O mapa das operações na tela para dar justamente uma ideia dessa evolução, basicamente normalizado no trimestre em 90x%, mas muito próximo do 100%, especialmente nos últimos dois meses desse trimestre. As vendas em comparativo mensal já mostram ali um crescimento forte versus 2019, vale considerar a inflação auxiliando, porque quando eu falo vendas eu estou falando de faturamento, os níveis ainda subindo, como a gente pode ver em outubro, então a gente está indo num direcionamento bem positivo justamente com o retorno da economia presencial, como a gente comenta e conversa várias vezes, inclusive durante live. Reestruturação organizacional comentada no vídeo do primeiro trimestre de 2021, que está aqui embaixo, aquela questão da mudança ali para a UNIT, de junção com o grupo GireiSat e tal, para quem tiver curiosidade está lá, eu vejo como positiva, a operação passa a ser negociada pelo ticker IGTI11, a UNIT, a partir do dia 22 de novembro, ou seja, semana que vem, a gente passa para um dúvidas rápido, o ponto é justamente aqui, acompanhar a evolução com volta à normalidade, os próximos trimestres vão dar um direcionamento de o quão positivo vai ser ou não tão positivo, mas a gente já vê um retorno à normalidade, os números definitivamente não são o foco, serão quando da normalização do cenário, ainda, aqui a gente ainda tem ali alguns ajustes nesse retorno paulatino, há uma normalidade, estava faltando paulatino, o ponto mais relevante aqui é ver justamente o efeito positivo do retorno da economia presencial, que pode inclusive ser repassado para várias outras operações, que ajuda a pintar um panorama especialmente com o retorno do operacional financeiro. Comparativo, vai ser feito com pré-pandemia, então terceiro trimestre de 2019, mais relevante como indicativo de retorno do que o terceiro trimestre de 2020, porque a gente tem ali claramente, vai parecer que foi uma baita evolução, dado o momento que a gente viveu naquele momento, e sempre sem linearização. A gente vê, se não me engano, no trimestre passado eu fiz com linearização, mas era mínima ali. A gente vê same-store sales, same-area sales, same-store rent e same-area rent bem positivos, então aluguéis pelas mesmas áreas e aluguéis e vendas pelas mesmas lojas e mesmas áreas, mostrando aí justamente a operação engrenando mesmo no comparativo contra o trimestre, terceiro trimestre do pré-pandemia. A inadimplência em um nível bem positivo, especialmente considerando esse momento passando a pandemia, a gente vê que o fôlego de uma quantidade considerável de operações vem acabando e aqui a gente não vê esse efeito na inadimplência do Iguatemi. A taxa de ocupação recuperando, sem receio quanto à recuperação da mesma, mas isso porque a operação ali é com muitos interessados, os contratos sendo assinados e com bons preços, bem competitivos, questão de tempo e parte dos ajustes ainda sendo feitos, como comentado. Então aqui é mais uma questão de aguardar que a gente deve ver um retorno a níveis bem positivos. No que tange a operação financeira, a receita líquida com um crescimento de 8,4%, vale lembrar, versus o terceiro trimestre de 2019, o EBITDA com uma queda de 10,25%, versus o terceiro trimestre de 2019, a margem vai de 70,3% para 85%. Pô, Cassiano, mas vem cá, por que não estão vendo esses números aqui? Você não está vendo esses números aí? Porque a gente tem uma diferença pela retirada que foi feita justamente na análise que eu fiz no terceiro trimestre de 2019, a retirada da venda do Iguatemi Caxias, que acaba afetando positivamente o EBITDA naquele período e que não foi retirado nesses números aí. A redução na margem EBITDA de 85% para 70,3% se dá em grande parte causada pelo aumento dos custos, em grande parte pelo Iguatemi Caxias, como a gente pode ver aí na conta de outros. Não preocupa, especialmente porque o Iguatemi Caxias vai trazer ganhos na medida que vai maturando, mas é algo para a gente justamente entender o porquê que teve essa queda tão forte de margem. FFO, Funds from Operations, a forma de medir geração de caixa desse tipo de operação de gestão de propriedade e o lucro líquido, apenas para a informação, os resultados negativos pela marcação a mercado e imposição da infracommerce no trimestre passado a gente viu como positivo, ignoramos nesse trimestre, ignoramos da mesma forma. Não acho que isso daqui é o foco. Sem o infracommerce, sem aquela marcação a mercado da posição que eles têm em infracommerce, a gente tem um lucro líquido de R$ 32 milhões, uma queda de 56% versus o mesmo período do pré-pandemia, terceiro trimestre de 2019, e um FFO de R$ 71,7 milhões, uma queda de 31,7% versus o período pré-pandêmico. Vale pontuar o forte crescimento, acho que vale a pena botar o ponto do gerencial deles, o forte crescimento do aluguel mínimo e do aluguel percentual, mostra justamente a operação conseguindo ter um crescimento nesses valores acima de inflação e justamente mirando um crescimento mais agressivo no médio e longo prazo. A alavancagem continua tranquila, com um delta aumento para 2,8 vezes. Opa, pastarinhada. E o custo da dívida vem aumentando com a Selic, nada que preocupe a operação, mas é algo justamente para a gente acompanhar pontualmente. A gente está ali com um custo, se não me engano, de 7,1% de custo médio. A minha posição está aqui do lado, eu tenho clientes ali com posições consideravelmente melhores. Eu acho que a reestruturação abre um espaço considerável para uma expansão agressiva. A expansão, a situação que eu falo é justamente aquela questão de reorganizar corporativamente em Unity agora, que permite justamente uma captação mais agressiva sem perda de controle. Ao longo prazo, bem alinhado com drivers de crescimento, especialmente o ATM365, que nesse momento acaba tendo um efeito de custo que reduz a margem, mas que deve contribuir consideravelmente à medida que matura. Eu gosto da operação para a composição de portfólio, a única do setor que eu vejo interesse justamente por atuar, mas naquele nicho de alta renda, que eu acho que é onde você não tem perda de massa salarial, acaba se beneficiando desse momento que a gente tem de dólar alto, de dificuldade de viagem para fora do país e por aí vai, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar boa, supera com um belo detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!